E aí, curiosidade? Beleza? Beleza na represa? Suave na nave? Tega, né mãe? Tega? Tranquilão com vocês? Foi mais gente, por essas duas semanas aí de ausência. O Fruxo chegou, soltou na porta, falando, pague o aluguel, me dando mata-leão. Então, velho, meu Deus, velho, eu caí na cama, fiquei dormindo o dia inteiro. Então, mas o show não pode continuar. O show não pode continuar, o show não pode parar, velho. Vou botar o show do Truman agora, velho. Não é engraçado que o meu editor chegou ontem ontem pra mim e falou, você vai gravar não? Eu disse não. Eu disse, não vai mesmo não? Eu disse não. Se você tá doidão, é mesmo. Pô, tem que comprar meu peixe, tem que comprar o pão. Não vai gravar. Eu disse, tá bem. Pode ser depois da manhã? Eu disse, pode. E resumindo é assim. Vamos continuar aqui, né? Ainda não pode desbloquear esse carro. Não, não é esse aqui, não. Tô doidão. Ah, é uma das fases que eu menos gosto nesse NASCAR. É a... Ai. Hong Kong. Parece Hong Kong, velho. Sai da frente. Nossa, velho. Impressivo. Olha que desgraçado, velho. Oi. Legal, eu... Eu não pego nenhuma estrela. Ah, os caras pegam as duas. Ah, que sacanagem aí. Ai. Meu Deus. Tá difícil de virar hoje. Eita. Ficou maluco ali. Não, eu não vou colocar... Não, eu não vou colocar o... O... A trombeta do Chapolin de novo. Tá noce. Nossa, velho. Se ligou na manobra, né? Ficar todo mundo não me deixando passar, não, velho. Eita. Sai, pô. Não se sente tão rápido. Eu sou o Pitino e o Skater. Tchau. Ah. Tudo essa fase porque tem essas brechas aí, velho. Sai. Nossa, joguei o cara ali. Legal. Vai, vai, vai. Não, de novo não, velho. E abaixa já o último... O último episódio. Olha só, pessoal. Cuidado o tempo, eles estão ainda atrás. Vamos lá. Passe atenção. Agora, lembra como isso foi. E aí, aí, aí E aí Para quem me dá um twist, eu sei que eu estou na frente. Eu sempre questiono esse jogo por causa disso. Nossa! Dois! Vai! Ninguém! Nossa! Você fez um bom uso disso. Suíto! Meu colegas está em terceiro. Bom show, Vaz. Bom show, Vaz. Meu Deus. Última volta. Vai, vai, vai. De onde veio esse Freezer? Pode ganhar de lavada. Meu colégio tem que ter pelo menos o terceiro, velho. Caraca, velho. Festa dos Twisters. Vai. Vai walking over the road now as a hair upon soap. Vi今o! Ah! Lure, lure. Tres poucos. Chack, check, 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 check. Vem, vem, vem. Então tá, né? Paguei, pinguins. Vamos ver se meu colega é brabo. Vamos ver se meu colega é brabo mesmo. Ele é só um bundão. Vamos lá. Dane-se. Segundo. Cara, é igual... Esses bodes, ele... Ele gosta de ficar em último, velho. Não sei porquê. Ele chegou meio atrasado. Nossa. Sai, sai. Caraca. Nossa, acertei. Sendo por dentro das casas dos outros. Posso parar de piddler agora? Isso foi muito fácil. É, bem falado. Pega aí. Pega aí. Nossa, o cara tá seco atrás de mim. O que é o nome dele? Oh, ótimo. Toma. Pegou nele de novo. Ah! Ai, coça a cabeça. Eita. Momento de concentração sai coçando tudo, velho. Até a orelha. Se fosse você, eu não ficava atrás. Trouxa. Fala, meu. Tchau, meu amigo. Oh, não. Não, não dê-la. Não, não dê-la. Não, não dê-la. Caraca, velho! É legal ferrar com os outros. Ai, caraca! Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, vai lá, Maria, roda o bião! Meu Deus! Nossa! Nossa, velho! Aí foi? Ah! Na hora certa veio ele, velho! Ah! Isso parece promissor! Estou pegando um pouco! Estou pegando um pouco! Aqui vamos! Qual é mesmo? Cheguei no último não! Terceiro? Não! Quarto! Quarto! Tá bom! Primeiro! Agora a última coisa que é a brava! Vai! Vai! É! Vai! Vai! Caraca, cara! É! Tem que pegar isso agora, você quer ganhar! Agora, lembra como isso foi? ai eu vou por aqui e batendo em tudo nossa nossa que manobra digno de velozes furiosos ai ai eu acredito que eu posso voar eu acredito que eu posso atingir o céu eu acredito que o conceito aqui é de vencer o duque você lhe derrota como um maniac calma ai foi deitei clareando um pouco mais para vocês ai to vendo nada nossa tchau ai meu filho ei o que você está fazendo aqui não eu 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 ai que sacanagem vai sai vai 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 eu 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 não adiantou porcaria nenhuma vai 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 tchau caraca nossa e 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 ai para sai é é legal né toma aí pra tu também e 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 cara vem do nada na minha traseira e 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 a droga mais duas horas perdida e calma aí a magia da edição e e a e troca isso aqui e isso aqui é é os poderes é praticamente fácil mas e caos vou botando mais e e o pro mas não vão fazer o pro nesse vídeo não ah é e esse aqui e esse aqui são pesos aleatórios pode ser qualquer uma dessas seis aqui que eu vou correr por favor é já começamos bem né as caixas das galinhas eu acho oi do trem é é das galinhas então vamos nessa por mais que eu não fico segundo de novo que é muito chato tipo pra mim sozinho é fácil mas o problema é que dependendo do do seu colega fica ruim sai calma aí pra vocês e é bebe é é é é é é é é Tomado que surge da Metrópolis E aí galinha? Tá, passou três freezes, acho que eles não querem me matar mesmo Ai, quase Vai, vai, vai Nossa É, só peguei os brabo, porra Que merda Pô, meu colega ficou em último, velho Vai meu filho, ajuda aí Tá, vando o outro querendo meu corpo nu Não te pide especial Cuidado de trás, ainda bem que não me pegou Ingenuity triumphs every time Oh, that was too easy Awesome Oh, yeah Yeah, I said eat Hehe Hm Dranky É Hey Aaaaai É Não é, mas já mesmo Vamos lá, mostrame o que você fez Cállate, não costa você que mora Nossa O cara se prejudicou Pra nada O cara deu um arrasante em cima de mim As vezes o Coringa é bondoso comigo O que o meu colega está fazendo em último É, sempre reclamo Nossa, ele é um campo minado Por que esses botes não ajudam também Oh, isso parece promissor Nossa, muito longe Vantagem Não sei o que aconteceu com eles Ficaram se matando lá atrás Bom, meu colega ficou em último Pra variar, né Segundo Como sempre Big Easy Foi a última Última Negócio que a gente foi Última corrida Já começa se batendo Obrigado Nossa Ah Só um amigo igual aqui Vai todo mundo Vai que você vai palhaçar aí Eita Pega ele Pega a galinha Pega a galinha Nossa Ah, não consegui acertar Ou acertei e não vi Tô olhando pra trás Pra ver se ele vem na minha traseira Você quer vir Vai vir não De onde voou Nossa, pegou no meu amigo Vai resolver mais ou menos Vai resolver mais ou menos os problemas Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, yeah Oh, yeah Yeah Eita Vai Faltam duas voltas só Ou o escudo Tá bom Meu corega parou Deve ter sido mangelado Vai Terceiro, meu filho Daqui a pouco Quer ver, olha só Quanto tempo ele vai ficar em último Nossa Que maravilha Assim Assim você me deixa Muito animado Deve ter sido mangelado Sério Sério Nossa Nossa Quase 20 20 segundos de vantagem Não vai ser mais 20 segundos Meu Deus Meu Deus Para Caraca Caraca, sai de mim Quero traição contra a despestade, mano Deixa em paz Não pegou em mim Terceiro, velho Terceiro Vamos nessa Vamos nessa Nossa, parece até carro de fórmula 1 Quem vai ser o primeiro Quem vai ser o primeiro, hein? Quem? Ninguém? Tô triste Tem mesmo esquema Taca tudo pra trás Pega a Nathalia Até amanhã Taca 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 Bom show passos! Bom show passos! Eu já fiz essa piada duas vezes. Ai! De lisa não! Vamos roxar! Ele tem várias mãos! Como você? Que droga, me pegou! Que droga, me pegou! Pegando todos os atalhos devidos. Cara, eu vou diretaço para a linha de chegada. Uma linha reta. Se cuidar das bônus aqui, elas servem para... acho que para desbloquear um carro. Mas se você quiser fazer 100%, tem que fazer ela também. Droga! Ah não! Que bom! É do meu parceiro. Não se sente especial. Que desculpa! Caraca, gente! Vamos lá, cara! Mexa tudo! Não! Aperta! Não! Que desculpa! Não deu! Aperta! tá tocando um rock'n'roll mesmo, sala de guitarra sinistra, eu tô a 35 segundos deles vei uma boa vantagem, pelo menos eu estou estando onde eu me alcanço nossa, dá pra até contar uma história aqui dá pra ler um livro aqui, de tanto tempo que estão lá não nossa, foi digno de filme isso daí uh oh, olha o que você fez e aí e aí e aí e aí eu sou Esse gás, ele tira minha velocidade, tipo assim, 70%. Ai, meu filho. Pô, o meu colega até agora tava em segundo. Caiu pra quarto. Como assim, velho? Fica em terceiro, pelo menos. Vamos ver quanto ele chega. E aí, chegou em terceiro. Tá bom, tá de todo ruim não. Só polir essa parte porque você encheu o saco. Lavada, 43. Mais um carro pra desbloquear. Vou encontrar ele. E o próximo vai ser... Pro. Não sei se eu vou fazer esse aqui. Acho que eu vou deixar pra um vídeo especial. Mas é isso. Valeu, gurizada. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.